Oi, oi pessoas! Já voltamos para a nossa aula de matemática de novo. Eu sou a prof. Fernanda, tenho 25 anos, sou branca, de baixa estatura, cabelos castanhos escuros, olhos verdes, uso óculos. Estou utilizando a camiseta do pré-ENEM e também uma camisa jeans. Então, vamos dar continuidade aí nas nossas aulas de matemática. Nós vimos aí nas últimas aulas, então, o início da geometria analítica, o estudo das retas. Agora, nós vamos para a nossa aula de número 74, equações de retas no ENEM. Então, a gente já sabe que quando o título traz aí o ENEM é porque nós vamos praticar um pouco, né? Mas, para a gente dar início, nós precisamos dar uma retomada aí nos conteúdos, né? Eu trouxe esse slide que é lá da nossa aula 32. E nesse slide nós temos os tipos de retas, porque nós vamos citar um pouquinho eles, então. Nós temos, então, as retas concorrentes, são aquelas retas que se cruzam em um ponto. As retas perpendiculares, elas são um caso específico das retas concorrentes. Se cruzam em um pontinho, formando um ângulo de 90 graus. Nós temos as retas paralelas, que são aquelas retas que nunca se cruzam. As retas transversais, que então cortam ali dois feixes de retas paralelas, né? Cortam cada uma em um pontinho. As retas coincidentes, são duas retas iguais, então todos os pontos são comuns, né? Das duas retas. E aí nós temos as classificações, né? A reta, a semirreta e o segmento. O segmento, ele começa em um ponto e termina em outro ponto específico. A semirreta começa num pontinho e continua indefinidamente. E a reta que é ilimitada, né? Nos dois lados ali. Mas, nós sempre precisamos de, pelo menos, dois pontos para definir tanto a reta quanto a semirreta e o segmento, tá? Esses dois pontos aí, traz um pouquinho a relação que nós já estamos estudando, né? A equação da reta, onde nós sempre temos ali dois pontinhos. Ou até, né? A questão de determinar se os pontos estão alinhados ou não, estão sobre a mesma reta. Envolve, então, um pouco de todos esses tipos de retas aí que nós já estudamos. Se tu quiser retomar um pouquinho, volta lá na aula 32, acompanha toda a explicação e depois assiste novamente, né? A aula de hoje. Então, nós vimos a equação geral e a equação reduzida. E agora nós vamos ver aí brevemente a equação fundamental da reta. E aí nós vamos entrar em um nomezinho, né? O paralelismo. Por isso que eu mostrei para vocês, né? Os tipos de retas. O paralelismo, então, ele é o estudo relacionado à posição relativa entre retas e planos, focando nas propriedades que resultam dessas posições e das interações entre esses elementos. Aqui eu trouxe a imagem, nós temos duas retas, a reta R e a reta S, que são retas que nunca se cruzam, né? Então, são chamadas de retas paralelas. Essas duas retas, então, pertencem ao mesmo plano, né? E não possuem nenhum ponto em comum. Então, já traz essa relação entre reta e plano, né? Nós afirmamos, então, que duas retas são paralelas quando estão contidas em um mesmo plano e não possuem ponto em comum entre elas. De forma gráfica, essas retas são representadas por duas linhas distintas, com mesma direção e mesmo sentido, né? A mesma imagem, ali, onde nós temos as retas R e S, estão duas linhas distintas, né? Não são ali retas coincidentes, são diferentes, mas elas possuem mesma direção e sentido indefinidamente. Nunca se cruzam. Nós também podemos dizer que duas retas são paralelas se e somente se elas tiverem a mesma inclinação ou seus coeficientes angulares forem iguais. Na linguagem matemática, nós trazemos os símbolos matemáticos, então, nós teríamos a reta R paralela à reta S, se e somente se o coeficiente angular da primeira reta é igual ao coeficiente angular da segunda reta. A inclinação delas, então, é exatamente a mesma. É uma informação importante que a gente trabalha na geometria analítica. Lembrando, né? O coeficiente angular, ele também é chamado de declividade da reta. Nós representamos por M, nós vimos na aula passada, né? O coeficiente angular M. E ele também expressa a tangente da inclinação, a tangente daquele ângulo que a reta forma com o eixo X. Nós representamos de ângulo alfa, né? Então, o M é igual à tangente desse ângulo alfa. As retas, elas são definidas pelas funções afim, as funções de primeiro grau. Elas são representadas pela equação geral, nós também vimos na aula anterior, AX mais BY mais C é igual a zero. Ou a equação reduzida, Y é igual a MX mais N. Essas duas equações que nós estudamos na aula anterior. Outra definição importante, então, é a equação fundamental da reta. Aí nós fazemos nada mais do que uma manipulação entre as equações que nós conhecemos. Então, nós temos que o tangente, a tangente do ângulo alfa seria o nosso coeficiente M, assim como aquela fraçãozinha, né? Onde nós tínhamos a variação do Y sobre a variação do X. E aí a gente consegue chegar na equação fundamental, isolando o Y. Mas aqui nós teríamos dois pontos, as coordenadas. E aí nós temos a variação do Y, aqui foi representada por Y menos Y zero, que é igual a M, que multiplica a variação do X. Aqui também representada por X menos X zero. Essa é chamada, então, equação fundamental da reta. Também pode ser utilizada, então, né? Quando nós buscamos chegar nas equações, a variação do Y é igual a M vezes variação de X. Somente isso, utilizando justamente o coeficiente angular, tá? É uma equação diferente aí para a gente estudar, né? Além, então, do coeficiente angular, nós temos na equação reduzida, onde nós tínhamos o M e o N, né? O chamado coeficiente linear representado pelo N. Esse coeficiente vai determinar, então, se as duas retas paralelas, elas são distintas ou elas são iguais, elas são coincidentes, né? O que nós vimos? Que as retas paralelas não possuem nenhum pontinho em comum, enquanto as retas coincidentes possuem todos os pontos em comum, elas são iguais. E justamente o N vai nos trazer essa relação. Elas ocupam o mesmo lugar no plano ou elas ocupam posições diferentes, tá? O M nos garante que são paralelas, o N nos garante se elas são iguais ou distintas, tá? Se elas possuírem, então, os coeficientes lineares diferentes, elas são nada mais do que duas retas paralelas diferentes, né? No plano, elas ocupam, então, posições diferentes. Agora, se o coeficiente linear for o mesmo, é como se uma reta estivesse sobre a outra. Elas ocupam a mesma posição no plano com todos os pontos iguais. É uma característica importante, que a gente chama do paralelismo, porque justamente em alguma questão, se cair essa relação do coeficiente linear, a gente já sabe, né? Que as duas retas, elas podem ser, então, diferentes ou coincidentes, analisando o N, o coeficiente linear. Este foi o paralelismo, tá? Essas características de duas retas paralelas. Agora, nós temos o perpendicularismo quando nós temos duas retas perpendiculares. Então, é uma outra posição relativa entre retas no plano. e assume características que diferenciam do paralelismo que nós estudamos. Nesse caso de duas retas perpendiculares, nós vamos afirmar que elas são retas perpendiculares, distintas, pertencem ao mesmo plano e elas possuem, então, um pontinho comum, o ponto de encontro entre elas, formando aquele ângulo reto que nós já conhecemos, né? Então, aí nós temos duas retas perpendiculares. Agora, qual é a relação, né? No estudo da geometria analítica. Nós podemos chegar, então, em uma relação entre essas duas retas, analisando novamente, né? Os coeficientes. Então, aqui nós vamos analisar os coeficientes angulares. em representação matemática, então, a reta R é perpendicular à reta S se a multiplicação entre os coeficientes angulares resulta em menos 1. Então, o M da primeira reta vezes o M da segunda reta tem que ser igual a menos 1. Essa característica nós vamos aplicar depois em uma questão, tá? Para a gente entender bem como que funciona, como que a gente pode utilizar isso. Mas são duas características, então, né? De retas paralelas e de retas perpendiculares. Nas próximas aulas, também, nós vamos retomar e trazer um pouquinho novamente dessa questão do paralelismo, perpendicularismo, como que isso aparece nas questões, né? Geralmente, não vai trazer uma questão específica falando sobre esses dois termos. Mas, como nós vamos ver até na questão de agora, pode surgir, né? Em algum momento, uma reta paralela ou uma reta perpendicular. E aí, a gente precisa saber o que fazer, né? Daí em diante. Essa questão que eu trouxe para vocês, então, ela é uma questão do Enem de 2019, onde nós vamos aplicar um pouquinho, então, dessas equações todas, né? E dessas características de hoje. A nossa questão, então, diz o seguinte. Uma empresa, investindo na segurança, contrata uma firma para instalar mais uma câmera de segurança no teto de uma sala. Para iniciar o serviço, o representante da empresa informa ao instalador que nessa sala já estão instaladas duas câmeras, e a terceira deverá ser colocada de maneira a ficar equidistante destas. Além disso, ele apresenta outras duas informações. A primeira informação é um esboço em um sistema de coordenadas cartesianas do teto da sala, onde estão inseridas as posições das câmeras 1 e 2, conforme nós temos aqui na figura. Então, nós temos ali, né, as coordenadas cartesianas, é o nosso plano, e aí nós temos dois pontos, a câmera 1 e a câmera 2. Aqui no eixo X, nós vamos ter o comprimento da sala em metros, no eixo vertical, a largura da sala também em metros. Então, ali já estão posicionadas as duas câmeras. A segunda informação, então, foram cinco relações entre as coordenadas X e Y da posição onde a câmera 3 deverá ser instalada. Nós temos cinco relações que trazem ali possíveis funções, né, de X e Y. A relação 1, nós temos Y igual a X. Na relação 2, Y é igual a menos 3X mais 5. Na relação 3, Y é igual a menos 3X mais 10. Na relação 4, Y é igual a 1 terço de X mais 5 terços. Na última relação, o Y é igual a 1 terço de X mais 1 décimo. O instalador, após analisar as informações e as cinco relações, faz a opção correta dentre as relações apresentadas para instalar a terceira câmera. As nossas cinco alternativas trazem, então, justamente essas cinco relações, né, ordenadamente. Então, nós vamos determinar qual foi a relação escolhida pelo instalador. Então, vamos lá, gente. Nós vamos analisar o nosso gráfico e depois analisar as relações possíveis, né. O que que nós precisamos considerar de informação? Os dois pontinhos que representam a câmera 1 e 2. E a informação principal é de que a terceira câmera deverá ser colocada de maneira equidistante das outras duas câmeras. O que que significa isso? Que a câmera 3, ela deve ser colocada em uma posição, numa daquelas relações que nós temos, de forma que fique com a mesma distância até a câmera 1 e até a câmera 2. Então, equidistante seria, né, a mesma distância desses dois pontos que nós já temos. Aí, nós olhamos, né, bom, ah, é fácil. Eu consigo determinar uma reta, ou então aqui, né, um segmento de reta que vai da câmera 1 até a câmera 2, ok? Tenho as coordenadas, né, das duas câmeras, a câmera 1 que está na posição 3 e 1 e a câmera 2 que está na posição 2 e 4. Bom, se eu quero deixar de maneira equidistante, eu posso só pegar um pontinho ali no meio e pronto. Só que aqui, nós não buscamos um ponto específico, nós buscamos uma relação, então, uma função. E aí, o que que nós vamos retomar? A equação reduzida da reta. O y é igual a mx mais n. porque a gente precisa chegar numa relação. Bom, como é que eu vou determinar essa relação? Eu tenho os dois pontos, tenho a coordenada deles, eu consigo chegar nos coeficientes, no m e também no n. O m, então, é a variação do y sobre a variação do x. Quanto que variou o y? A gente vai determinar, então, eu vou calcular, câmera 2 menos a câmera 1. Então, o y variou aqui, do 4 até 1. Então, nós vamos substituir 4 menos 1. No denominador, a variação do x da câmera 2 menos a câmera 1, né? Então, o x variou de 2 até o 3. Então, a gente coloca 2 menos 3. Aqui, é importante a gente cuidar, não é sempre o maior valor menos o menor. Nós determinamos dois pontos e a ordem que eu vou relacionar. Câmera 2 menos câmera 1. Esse processo, a gente faz para o y e também faz para o x seguindo essa ordem, tá? Nós chegaríamos, então, no coeficiente, né? Ficaria 3 sobre menos 1, que resulta em menos 3. Então, o m vale menos 3. A gente consegue verificar, será que faz sentido? O m ser negativo determina que a nossa reta é decrescente. e se eu observar aqui o segmento que eu fiz da câmera 2 até a câmera 1, tá? Decrescendo. Então, é porque tá correto. É importante a gente ter essa relação. Observa o cálculo e observa a figura que tu tem. Faz sentido? Se por acaso aqui, né, nós tivéssemos errado um sinalzinho e o m ficasse positivo, não seria coerente com o formato da reta. Então, volta, vê se tá tudo certo. É muito importante a gente ir observando o cálculo ao longo do processo pra depois não chegar lá no final e ver que não deu certo e ter que voltar tudo de novo. Então, aqui, o m é negativo, nossa reta é decrescente, até então, tá tudo ok, né? Tá, determinei o m, então, eu sei que a minha função ficou ali, y é igual a menos 3x mais n. Eu ainda tenho coeficiente linear pra descobrir. E aí, o que nós vamos fazer? escolher um ponto no plano cartesiano e substituir o x e o y. Nós temos dois pontos pra escolher, né? Então, tanto faz, qualquer um deles vai chegar no mesmo valor para o coeficiente linear. Aqui, eu escolhi, então, o ponto da câmera 1. O x valia 3 e o y valia 1. Então, ficou 1 que é igual a menos 3 vezes 3 mais o n. Então, 1 é igual a menos 9 mais n é porque o n vale 10. Tá, o nosso coeficiente linear é igual a 10. E aí, eu consigo finalizar a minha equação reduzida da reta. O y é igual a menos 3x mais 10. Essa reta é a reta que passa pelas duas câmeras. Tá? E agora? Eu tenho ali, né, esse segmento. Eu consigo chegar no ponto médio. O que que seria o ponto médio, né? O ponto equidistante da câmera 1 e da câmera 2. Consigo chegar nisso e é bem tranquilo. Por quê? Se o eixo x variou de 2 até 3, exatamente na metade nós teríamos o 2,5. Então, já tenho ali a primeira coordenada do nosso parzinho, né? Agora, o eixo y variou de 2 até o 3 ali, né? Pegar exatamente a metade. 2,5 também. Então, cheguei em um par ordenado. Eu sei qual é o ponto médio nessa reta aqui, tá? Só tenho essa relação aí que entra um detalhe importante. Esse pontinho pertence à reta que passa pela câmera 1 e 2, mas não é o único ponto equidistante nesse plano aqui, tá? Como que eu vou chegar nesse ponto? Essa reta que eu construí aqui, ela é chamada reta mediatriz. A mediatriz, ela corta um segmento exatamente ao meio formando 90 graus. Então, o que que eu fiz aqui? Eu peguei o ponto médio, tracei uma reta perpendicular, aquela reta inicial que nós tínhamos feito e aí eu tenho o que nós chamamos de mediatriz. Qualquer ponto que fique sobre essa retinha, ele vai ser equidistante da câmera 1 e da câmera 2. Se eu pegar um ponto lá no finalzinho da reta, ela vai ter a distância que ela tem até a câmera 1, é a mesma distância que ela tem até a câmera 2. Então, nós chamamos aqui, eu trouxe o nome, né? A reta mediatriz, mas basta vocês saberem que se eu traçar, então, no ponto médio, uma reta perpendicular, ela vai ser equidistante aos pontos iniciais que nós tínhamos ali. E é justamente essa relação que nós buscamos, eu não quero saber o ponto exato, eu quero uma relação. Aqui vai entrar, então, novamente, eu tenho que determinar uma equação reduzida da reta para chegar na alternativa correta, só que agora nós vamos determinar a equação da reta perpendicular, né? Ou mediatriz. Como é que eu vou utilizar isso? Trazendo uma propriedade do perpendicularismo que eu trouxe para vocês aí no início da aula. O que que nós sabemos? Em duas retas perpendiculares, o coeficiente angular da primeira vezes o coeficiente angular da segunda é igual a menos 1. então se eu multiplicar o m da primeira vezes o m da segunda eu chego em menos 1. Eu tenho alguma dessas informações? Tenho, nós calculamos o coeficiente angular da primeira reta daquele segmento que passa pela câmera 1 e 2 e nós vimos que o coeficiente angular era menos 3 e eu sei que menos 3 vezes o coeficiente angular da reta perpendicular é igual a menos 1. eu vou isolar o m aqui então então o m seria menos 1 dividido por menos 3 significa que o nosso coeficiente angular é igual a 1 terço com isso eu já consigo dar uma olhada lá nas relações e eliminar algumas alternativas porque todas elas trazem ali y igual mas eu sei que o m aquele valorzinho que acompanha o x é igual a 1 terço então eu consigo eliminar as três primeiras relações eu fico então entre a quarta e a quinta relação e o que que difere uma da outra o valor do n o valor do coeficiente linear então agora nós vamos voltar e determinar o valorzinho do n tá como que a gente faz isso pega a equação reduzida que a gente montou até agora então y é igual a 1 terço de x mais n e nós vamos pegar aquele ponto que nós conhecemos porque o ponto médio nós já tínhamos determinado a coordenada era 2,5 e 2,5 também o x e o y tinham o mesmo valor nós vamos substituir então o y por 2,5 o x também então nós teríamos 2,5 que é igual a 1 terço vezes 2,5 mais o n isolamos o n né aqui eu trouxe pra vocês então uma forma ali de calcular eu multipliquei 1 terço por 2,5 então ficou 2,5 sobre 3 passei pro primeiro lado da igualdade né pra deixar o n sozinho o n isolado e aí nós calculamos bom 2,5 menos 2,5 sobre 3 coloquei tudo sobre o denominador 3 e aí nós chegamos né 7,5 menos 2,5 é igual a 5 então o n seria 5 terços 5 sobre 3 e aí nós determinamos então agora né toda a equação reduzida nós vimos que o m era 1 terço e agora o n é igual a 5 terços então a nossa equação ficaria y é igual a 1 terço de x mais 5 terços seria a quarta relação que nós temos portanto a nossa resposta correta seria a letra d a relação 4 foi a relação escolhida pelo instalador agora gente vamos refletir um pouquinho sobre essa questão né vamos parar e vamos pensar será que na prática para determinar ali qual a posição da câmera a gente ia pegar relações plano cartesiano claro que as questões elas envolvem ali um contexto que às vezes nós não vamos utilizar aí na prática no nosso dia a dia mas para resolver a questão a gente precisa de todos esses conceitos importantes da geometria analítica convido vocês para continuar assistindo as nossas aulas nós ainda temos muita coisa pela frente embora as aulas estejam acabando o conteúdo ainda tem alguma coisinha bacana para ver conto com vocês na próxima aula então até lá partiu passar a próxima aula a próxima aula Legenda Adriana Zanotto